Gravo este pequeno vídeo a um público, a um destinatário não necessariamente conhecido, que não necessariamente me conhece. Muitos me conhecerão, outros provavelmente não, e para estes pus dois links nesta mesma página, com o único intuito de mostrar-lhes quem sou e por que estou aqui. Por que estou aqui? Estou aqui para pedir ajuda de vocês ao Colégio São Bento e Santa Escolástica de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Este colégio existe há mais ou menos 15 anos, mas por diversas dificuldades teve de interromper suas atividades e, no entanto, há cerca de quatro anos, as irmãs, as freiras rosarianas vinculadas ao padre Fernando de Anápolis, Goiás, vieram para ajudar-nos. A escola, o colégio, se vincula legalmente ao mosteiro da Santa Cruz, um mosteiro beneditino aqui de Nova Friburgo também. E esta atuação conjunta do mosteiro de Nova Friburgo com estas irmãs rosarianas permitiu-nos que há quatro anos, cerca de quatro anos, retomássemos as atividades e pudéssemos propiciar determinada maneira de ensinar a um conjunto de crianças. Que determinada maneira de ensinar é esta? Pois bem, não é difícil constatar, é evidente, que o mundo e muito especialmente o Brasil vive em uma grave crise econômica. Mas esta grave crise econômica não há de resultar, se não, de uma grave crise política. Mas o que é uma grave crise política, se não o resultado de uma grave crise moral? Sem a solução desta crise moral, não haverá, de modo algum, solução para nenhuma outra crise, quer política, quer econômica. Pois bem, o Colégio São Bento e Santa Escolástica visa precisamente a formar uma geração de jovens sadia, sã, moralmente, moralmente sã. Naturalmente não descura, não descuida do aspecto intelectual. Eu mesmo, este que vos falo, no ano que vem, assessorarei, quanto a várias matérias, as nossas freiras, as nossas irmãs e as nossas professoras. Daremos uma espécie de salto pedagógico, digamos assim, pedagógico didático. Mas, isto não é suficiente, isto não é suficiente. É preciso que este colégio se mantenha financeiramente. E esta é sua principal dificuldade. Os gastos são imensos. É tanto zero que é difícil repeti-lo. Este colégio tem um lema. O lema de que não é por falta de dinheiro que uma criança deixará de estudar no colégio. E, de fato, boa parte das crianças que estudam em nosso colégio é filha de pais pobres que não podem pagar uma mensalidade. Ora, se assim é, e como todos nós somos corresponsáveis pela situação de nosso país e, portanto, até do mundo, é que venho convidá-los a que contribuam financeiramente para a manutenção do Colégio São Bento e Santo Escolar. A todas as pessoas de boa vontade, ou seja, aquelas que sabem que não há solução de crise, se não houver solução da crise moral profunda que vivemos, a todas estas pessoas peço que contribuam generosamente para a manutenção desta escola. O que quero dizer generosamente? Generosamente nos limites da possibilidade de cada um. dou algumas modalidades no texto escrito principal desta página, mas peço-lhes que se conscientizem, que tenham ciência da importância desta escola. Não só em si mesma, não só para a formação dos nossos pequenos estudantes, mas para servir de modelo para outras coisas. Que seja modelo para outras escolas. Que sirva de plano piloto para outras escolas. Mas para isso é preciso sobreviver. E temos imensas dificuldades em sobreviver sem a ajuda de todos. Sem a ajuda benevolente, benévola de todos. Portanto, convido-os a contribuir para o saneamento, digamos assim, moral do país, a começar deste ponto que já existe, que já está aqui há algum tempo, e que é um sucesso moralmente, como poderão ver pelas fotos e vídeos que estão nesta página. Estas fotos e estes vídeos falarão por si e empenho aqui a minha pessoa nesta campanha e insisto, contribuam. Contribuam como eu contribuo, como já muitos contribuem, mas é preciso mais, bem mais. Portanto, juntem-se a nós nesta espécie de cruzada pelo saneamento moral de nosso país. Hão de perguntar-se. É pouco, é um só colégio. Sim, mas há de começar. É preciso começar por algum ponto. E este é um início já aprovado, já testado e de grande futuro, se lhe permitirmos este futuro. Muito obrigado.